31 pontos de diferença para o Endel Lembramos que apesar desses jogos eliminatórios de mata-mata Também na melhor de três partidas que eu acho errado Se colocar o cinco está encerrada a partida Mas passou a bola cinco 36 pontos a diferença para o Endel 36 pontos O Endel deu ainda uma chance para o Ítaro Santos Não pode dar chance para quem joga muito 7 parou o Ítaro Agora são 29 pontos a diferença Vai tentar armar os seis São 24 pontos a diferença Se colocar o set fica apenas 17 pontos a diferença Mas ele foi armar o set novamente A diferença agora é de 17 pontos Agora sim que ele vai tentar armar os seis Bom, tá vendo? 10 pontos apenas a diferença para o Endel O que eu disse? Não pode dar chance é quem joga A diferença é de apenas 10 pontos Agora apenas 4 pontos de diferença Se o Ítaro colocar o set é 4 pontos Se o Ítaro colocar o set duas vezes Está encerrada a partida Mesmo que ele passe o set Só 4 pontos a diferença Está vendo? O Endel Leva 36 pontos de diferença Findou perdendo a partida Porque passou a bola 5